Em sintonia com a Igreja no Brasil, que convida os fiéis à reflexão vocacional ao longo deste mês, o Canção Nova Notícias exibe a partir de hoje reportagens especiais dedicadas ao chamado de Deus para cada pessoa. Nesta semana, a primeira reportagem faz abordagem ao caminho sacerdotal e ao processo de formação dos presbíteros. Talvez em algum momento do discernimento vocacional você tenha feito esta pergunta. Qual chamado o Senhor tem para a minha vida? Colocar-se disponível como operário da Grande Mestre de Cristo é aplicar na caminhada o amor e a doação como servos de Deus. Um dia eu rezei com a Nossa Senhora, numa terça-feira, pedi a ela que me desse um sinal da vontade de Deus, se era isso que Deus queria, quer dizer, um sinal daquilo que Deus queria para mim, porque eu também não achava justo começar a namorar com uma inquietação para ser padre. E naquele mesmo dia que eu rezei, à noite o Padre Edmilson ligou para esse meu amigo, perguntando se ele não tinha um outro amigo que queria, pensava em ser padre também. E aí no dia seguinte ele me fala, diz que lembrou de mim. Ali eu nem voltei para a minha sala, eu lembro que eu fui para o pátio da escola e sentei ali e fiquei, comecei a perceber, foi me vindo também vários fatos da minha vida, coisas que eu escutei, coisas que eu li, que eu comecei a identificar como sinais da vocação sacerdotal. Todos nós batizados temos uma vocação universal, a santidade. Partindo dela, somos convidados a descobrir como e onde podemos exercer esse chamado da melhor maneira possível e de forma específica. Aqui no seminário é uma via segura, afinal, neste lugar, são formados os futuros sacerdotes, que servirão em breve à Igreja de Cristo. Entrei para a Canção Nova em 2009, a princípio eu não quis logo ir direto para o seminário, então fiquei como missionário na comunidade e depois de sete anos já morando na comunidade como missionário, morando na missão da Terra Santa, Deus me interpelou muito mais forte a dar um passo a mais. O que é mais difícil é você sair de você mesmo, então você se encontra em Deus e você vê a vocação, e você já saiu de casa, e agora? Agora eu preciso sair de mim mesmo. Então a todo momento você vai tendo conflitos, são as ideias, são as vontades, então o seminário vai nos ajudando a entrar na forma. É Deus quem escolhe e chama para ir e produzir frutos. Felizes são aqueles que enfrentam os ruídos do mundo para exemplo de uma referência, caminhar em direção a Jesus. O Pai Jonas tinha isso, ele ia em cada pessoa, eu olhava nos olhos de cada pessoa. E aí chegou diante de mim, eu muito alto, ele baixinho, né? Eu me curvei para abraçá-lo e ele me deu aquele abraço completo mesmo, né? E aí eu falei no ouvido dele assim, padre, obrigado por tudo. E aí ele olhou para mim e falou assim, pegou minhas mãos e falou assim, e esse tudo eu coloco hoje nas suas mãos. O Padre Jonas encarnou uma missão, um carisma específico. Então, sem esse carisma não existe o Padre Canção Nova, sem o Padre Jonas não existe o Padre Canção Nova. Então, não existe o Rafael, o futuro Padre Canção Nova. Então, não tem como não olhar para a minha vida, a minha vocação, e enxergar o Padre Jonas e procurar imitar ele, porque ele imita o Cristo. Seminaristas que escolheram a melhor parte, ela jamais será tirada. Encontraram quem o amam e por amarem, seguem em frente até o fim. O desejo que faz a gente permanecer na vocação e para querer exercitar o ministério, é este conhecimento de Cristo, ter os mesmos sentimentos de Jesus. Então, para que isso aconteça, você precisa se encontrar com Ele. Então, não tem sentido eu querer viver uma vocação sem antes viver um encontro pessoal com Cristo. Então, antes de pensar na sua vocação, pense. Eu me encontrei com Cristo, eu me encontro com a misericórdia, com Jesus, com o Seu Evangelho. Qual a experiência, de fato, verdadeira que eu faço com Jesus? É essa. Eu me encontrei com Jesus. Eu me encontrei com Cristo. O Evangelho